Eu achei interessante a fala da professora Claire, ela sabe como explanar, ela tem uma experiência muito boa na área sindical, na área de controle social. Isso é muito interessante para que os nossos novos servidores possam ter essas experiências já trazidas de pessoas que têm esse conhecimento. Eu queria defender os temas que foram debatidos, principalmente a questão de quem manda e de quem é mandado. Esse, para mim, é o ponto alto do Congresso. Está sendo um dos melhores. Eu creio que vai fazer a diferença, que nós vamos ganhar muitas causas que estão perdidas. Eu acho que a política é importante, quando é essa movimentação, e essas reuniões e oficinas que ocorreram, e agora a votação no relatório final. A gente elegeu um operário para a presidência da República, que, na verdade, ele partiu para o lado da direita e se desfez toda a organização dos trabalhadores. E é isso que a gente está tentando resgatar. O Congresso do Sindicato de Saúde está muito bom, muito importante, mas eu achei bem interessante a participação dos novos concursados, que vieram com muita garra, com força para lutar, vieram com bastante argumentos interessantes e enriqueceram o debate do Sindicato de Saúde neste Congresso. O pessoal que não está aqui está perdendo uma grande oportunidade de ajudar a fortalecer a luta em defesa dos direitos dos trabalhadores da saúde.